Eu acho que um dos grandes problemas do torcedor de futebol é em relação à expectativa e realidade, né, vários torcedores têm uma expectativa muito grande em alguns cenários ou em algum jogador, e em muitos momentos essa expectativa ela não é atendida, e assim, isso pro torcedor é péssimo, porque ele acaba ficando muito frustrado ali, né, o Atlético ele tem alguns exemplos essa temporada, o título da Libertadores foi uma expectativa que não foi atendida, alguns jogadores como Canóbio, como Matheus Fernandes, foram jogadores ali que a gente esperava que pudessem ser nomes mais relevantes pra temporada do Atlético e não conseguiram ter toda essa influência que se esperava, mas quando acontece o inverso, é muito legal também, quando a gente fala de um jogador que muita gente reclamou quando chegou ou não apostava absolutamente nada, e ele dá uma resposta muito boa, a gente fica muito feliz, eu acho que é o caso do Vitor Bueno, né, o Vitor Bueno ele é um nome que, vamos ser sinceros, pouca gente esperava que o Vitor Bueno pudesse ser um jogador útil ao longo da temporada, muito pelo estigma criado no São Paulo, o São Paulo é um clube que poucos jogadores vêm conseguindo ter um rendimento propício, já que o contexto ele é muito afetado por problemas políticos, por uma pressão de título, e a torcida chegou a ficar muito desconfiada ali com o Vitor Bueno, mas faltando três jogos pra temporada terminar, eu acho que o Vitor Bueno ele sai muito maior do que ele chegou pra temporada 2023, é uma grata surpresa, é um jogador que ao longo de 2022, ele não se mostrou um protagonista, mas eu acho que ele não precisava ser um protagonista, mas ele se mostrou um grande coadjuvante, e eu acho que ser um grande coadjuvante tem o seu charme, você não precisa alcançar o topo, afinal, os protagonistas eles estão muito bem definidos ali, Thiago Heleno, Fernandinho, Teranjo, Vitor Roque, sabe, são vagas que estão ocupadas, não é um atlético que está buscando um jogador que possa ocupar esse cenário, não, já está ali, mas se você entra, e você dá bons indicativos, que você pode somar esses protagonistas, potencializar esses protagonistas, eu acho que você está num caminho muito legal, eu acho que você acaba estando num caminho muito positivo, e assim, minha análise em relação ao Vitor Bueno é essa, é um jogador que entendeu muito bem o papel dele ali no atlético, e vem fazendo uma temporada muito legal, em 2023 não entra com tanta desconfiança, entra sendo uma peça importante que a gente sabe que é, que a gente sabe que colabora, que a gente sabe que ajuda, beleza rapaziada? Então eu vou mandar um salve para a KTO, Evolução Pisos e United Gym, lembrando que o United Gym é a melhor academia de Curitiba, sabe, tem equipamentos legais, tem tudo muito propício para você ter uma belíssima experiência, fica no bairro Água Verde, não vou errar não, no bairro Água Verde, ele está te esperando para fazer aquela aula experimental, para você conhecer toda a estrutura, afinal o verão está chegando e todo mundo quer ficar no shape. Seguinte, vamos falar do Vitor Bueno, porque, ao que tudo indica, vai ser titular nessa reta final de temporada, né, as boas partidas que ele fez entrando ao longo do jogo, principalmente ali contra o Bragantino, tiveram outros jogos recentes também que o Vitor ele entrou bem, acho que contra o Palmeiras ele joga bem também, fizeram com que o Filipão enxergasse uma possibilidade de escalar ele ali no time titular, sabe, ainda mais que a gente vinha acompanhando momentos ruins, tanto de Canobbio quanto de Romulo, dois jogadores que atuavam por essa ponta direita e não conseguiam ser os jogadores que a gente imaginava, eu acho que o Romulo até vinha melhor do que o Canobbio, sabe, o Romulo volta e meia participava de um gol, participou de gol na Atletiba, participou de gol contra o Fortaleza, mas o Canobbio, que era o titular da posição, não vinha rendendo e ele tentou até com o Vitinho e com o Edio, né, mas parece que ele encontrou o dono dessa posição, o Vitor Bueno, acabou sendo titular na final da Libertadores para a surpresa de muitos, mas, assim, muita gente considerou um erro, eu não sei se foi um erro, porque eu acho que o Vitor ele tem muitas qualidades que a gente precisa destacar aqui nesse vídeo, sabe, beleza, era um jogo muito grande, era um jogo para o Davi Teranjo, mas não necessariamente a entrada do Vitor Bueno é um erro, tá ali na história, disputou uma final de Libertadores, começando o jogo com a camisa do Atlético, sabe, mas o que a gente pôde acompanhar do Vitor Bueno ao longo de 2022? Como o Vitor Bueno ajudou o Atlético ao longo da temporada e pode continuar ajudando? A gente precisa primeiro entender o jogador, qual é a característica do Vitor Bueno? O Vitor Bueno é um jogador que pode atuar pelos lados, mas seria mais um ponta construtor, ou seja, não é aquele ponta que vai para um contra um, por exemplo, o Vitinho é esse ponta mais agudo, o Vitinho é esse ponta que tem um enfrentamento maior com o adversário, e assim, é necessário que você tenha esse jogador no time, mas quando o Vitor Bueno atua pelo lado, ele é um jogador que vai pegar a bola, vai parar para pensar melhor a jogada, vai esperar outra passagem do lateral para que esse lateral consiga explorar melhor a profundidade, vai trazer o jogo para o meio buscando um passe, buscando uma virada de jogo, buscando até mesmo a finalização. Quer um exemplo de ponta construtor que a gente acompanhou anos e anos e anos? O Nicão. O Nicão não era aquele jogador de ir para cima, óbvio, que tinha alguns momentos que ele ia para um contra um, como naturalmente o Vitor Bueno em momentos específicos vai para um contra um, mas eles buscavam mais um jogo coletivo, eles buscavam mais facilitar a vida dos companheiros. Então era muito fácil jogar ao lado do Nicão, como é legal jogar ao lado do Vitor Bueno, porque são jogadores que potencializam o outro, são jogadores mais voltados ao coletivo do que ao individual. Esses são eles pelos lados. Agora eles podem atuar por dentro, sendo esse segundo atacante, um jogador de muita chegada, uma posição bem parecida com o Terence, ou até mesmo num 4-1, 4-1, ele pode ser um interno, um jogador que tem esse papel de construção, de tal ritmo do jogo, sabe? Então a gente está falando de um jogador versátil, que no São Paulo chegou até jogar de camisa 9. O Atlético não precisou ainda, mas dependendo da necessidade do time, é um jogador que atua ali em quase todas as posições do ataque. Como eu falei, é um jogador mais voltado ao coletivo. Então, a gente já viu hoje algumas movimentações do Vitor Bueno que podem ajudar consideravelmente, por exemplo, o Terence. Como o Vitor Bueno pode ajudar o Terence? Quando ele sai do lado direito, vem para dentro, se aproxima do Terence, o Terence vai ter um jogador com uma boa capacidade associativa, ou seja, de se tornar um sócio ali na jogada, e, querendo ou não, o Terence pode passar, receber essa bola, o Terence pode se mandar mais para o ataque, se aproximar mais desse centroavante, algo que o Terence gosta bastante, sabe? Porque o Vitor Bueno vai assumir esse papel de construção. Ou seja, o jogador que pode atuar tanto nessa segunda fase, construindo o jogo, armando o jogo, distribuindo bola, como também pode chegar um pouquinho mais à frente como um segundo atacante. É um jogador que potencializa muito o lateral, já que, a partir do momento que ele vem para dentro, o corredor, ele fica só com o lateral direito. Então, o Kelvin tem essa capacidade de ultrapassagem, tem essa capacidade de chegar ao fundo, e ele pode flutuar muito por dentro, gerando vantagens. Talvez seja a movimentação que mais me agrada do Vitor Bueno. O jogo que está acontecendo pelo lado direito, o Vitor Bueno, ele vai ali gerar superioridade no lado direito, para tentar ou inverter no lado esquerdo, ou que a jogada aconteça ali pelo lado direito. Sabe, o jogo está pelo lado esquerdo, o Vitor Bueno vai lá ajudar para o Atlético nunca ter uma inferioridade. Lembra, o jogo é feito de vantagens. A gente fala de um jogador inteligente, então está sempre bem posicionado. A gente fala de um jogador taticamente muito importante, para os encaixes individuais do Filipão, para que o jogo aconteça, e ele esteja sempre bem posicionado. É um cara que tem uma boa retenção de bola. Então, assim, hoje falando, depois de uma temporada inteira, talvez o jogador que mais se assemelha ao Unicão, não estou falando de nível, estou falando de característico, seja o Vitor Bueno, não seja o Canobi. O Canobi é outra maneira de se jogar, sabe? Então, assim, conhecendo melhor o Vitor Bueno, que fez grandes partidas ao longo da temporada, jogos contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro, contra São Paulo, contra Bragantino, contra, enfim, contra Goiás. Foram jogos, assim, que a gente ficou impressionado, América Mineiro, jogos que a gente ficou impressionado positivamente com o Vitor Bueno. É um recado de um Vitor Bueno que só precisava de tranquilidade para trabalhar. Às vezes o Atlético, ele entrega, não o maior salário possível ao jogador, mas ele entrega um contexto propício para que esse jogador chegue, tenha condição de trabalhar, não tenha uma pressão fora de tom em relação ao trabalho dele e que ele consiga desenvolver o melhor futebol possível. É essa a leitura que eu faço da temporada do Vitor Bueno. Um jogador que, em 2023, ele pode ser ainda mais útil, porque a gente entendeu que ele pode colaborar em vários cenários. O Vitor é versátil, o Vitor é inteligente, o Vitor, como muitos não acreditam, é intenso. E, assim, termina a temporada como uma das principais surpresas positivas. E, mesmo com uma idade mais avançada, o Vitor, ele ainda tem um jeito mais garotão, assim. Dá para falar até que é um xodó. Eu acho que, independente se vai ser o Paulo Turra, se vai ser o Wesley, se vai ser a puta que pariu o técnico do Atlético, todos vão gostar muito de contar com o Vitor Bueno. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau.